Salve, salve família! Olha só o quanto esse cara aqui faturou em apenas um vídeo, isso mesmo, 30 mil reais. Você quer descobrir todos os segredos de como viver do YouTube? Acesse o primeiro link na descrição. Bora pro vídeo! E aí tem mais uma aqui, que é Empresários Podcasts. Vocês inspiram a gente a criar o nosso podcast de negócios, os Empresários Podcasts. Com esse projeto, captamos R$450 para assistência social, R$450. Isso só no primeiro episódio. Qual a dica para crescer mais? Olha, eu vou dar a dica que o Gary V, que é uma referência no mundo digital já há bastante tempo, inclusive é referência em NFTs, o cara lançou uma coleção super rápido, captou dinheiro pra caramba, ganhou mais de 60 milhões com isso. O Gary V, ele fala, just keep uploading. Ou seja, continue postando. Continue postando. Se você puder postar mais, poste mais. Vocês sabem, eu gosto muito do Seneca. Muitas das obras do Seneca chegaram até nossos dias. E o Seneca, através dele eu conheci filósofos do passado. Demócrito, por exemplo, que era o cara que inventou a concepção de átomo. Se eu pegar essa xícara que está na minha mão aqui e cortar em pequenas partes, uma hora eu vou chegar em uma parte indivisível. Era essa a ideia de átomo. Bruno, como é que eu faço pra ler Demócrito? Você não lê, porque não chegou nada até nossos dias. Platão era um dos caras que se manifestou a favor da queima das obras do Demócrito, porque ele era ateu numa época de vários deuses. Que filho da puta. Pois é. Pois é, ninguém é perfeito, né? Mas o ponto do Seneca é, por que as cópias das obras dele chegaram até nossos dias? Porque foram feitas muitas. Do Demócrito foram feitas poucas, não chegou até nós. Então, a melhor maneira de perpetuar a sua obra através do tempo e do espaço é fazer muitas cópias dela. Quanto mais você postar, maior a chance de que as pessoas te encontrem, te vejam e comentem sobre o podcast de vocês com outras pessoas atraindo o público novo. Então, just keep uploading e tente fazer isso da melhor forma possível. Com qualidade. É, de fato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho